FURIA CAPÍTULO 22 Eu tinha 12 anos quando mamãe me comprou um terno de veludo cotelei. Por essa altura, papai praticamente me deixara de lado e eu era a responsabilidade de minha mãe. Eu usava o terno para ir à igreja nos domingos e para estudos da Bíblia nas noites de quinta-feira. Com minhas três gravatas borboletas de pregador. Bacana! Mas não esperava que ela quisesse me obrigar a usá-lo naquela droga de festa de aniversário. Tentei de tudo. Discuti com ela dando razões. Ameacei não ir. Disse mesmo uma mentira. Que a festa fora cancelada porque Carol estava com catapora. Um telefonema à mãe de Carol esclareceu esse ponto. Na maior parte do tempo, mamãe deixava que eu fizesse o que queria. Mas quando me tinha uma ideia na cabeça, não havia jeito. Escute só isso. Em certo Natal, o irmão de meu pai deu a ela aquele estranho quebra-cabeça. Acho que naquilo, tio Tom entrou em conluio com o papai. Ela se divertiu um bocado com quebra-cabeças. Eu ajudava e os dois pensavam que aquilo era o maior desperdício de tempo na face da terra. De modo que Tom deu a ela um quebra-cabeça de 500 peças que apresentava um único vacinho no canto inferior direito. O resto do quebra-cabeça era puro branco, sem nenhuma tonalidade. Meu pai riu feito um louco. Vamos ver se você faz esse, mamãe. Disse ele. Ele sempre a chamava de mamãe, quando achava que lhe havia pregado uma boa peça e isso nunca deixava de irritá-la. Ela sentou-se numa tarde no Natal e espalhou as peças do quebra-cabeça na mesa de seu quarto. Por essa altura, eles dormiam em quartos separados. No dia 26 e 27 de dezembro, papai e eu comemos quentinhas e lanches comprados fora. Mas na manhã do dia 28, o quebra-cabeça estava montado. Mamãe tirou uma foto polaroide do resultado e enviou-o ao tio Tom, que mora em Wisconsin. Depois, desfez o quebra-cabeça e guardou-o no sótão. Isso aconteceu há dois anos e, tanto quanto eu sei, o jogo continua lá. Mas conseguiu armá-lo. Mamãe é uma pessoa humorística, educada e agradável. É bondosa com animais e com os mentigos que tocam acordeão. Mas que ninguém a contrariasse, ou ela poderia fincar o pé, geralmente na área da virilha do cara. Eu a estava contrariando. Estava, na verdade, repassando meus argumentos pela quarta vez naquele dia. Mas o tempo simplesmente se esgotara. A gravata borboleta agarrava o colarinho como uma aranha cor-de-rosa com ocultas pernas de aço. O paletó estava apertado demais. E ela me obrigara mesmo a usar os sapatos de bico quadrado, que eram os melhores que eu possuía. Meu pai não estava em casa. Devia estar no Gogans tomando umas e outras com os velhos amigos na rua. Se estivesse ali, teria dito que eu estava nos trinques. Eu me senti um babaca. Escute, mãe, não quero ouvir mais nada a respeito, Charlie. Eu também não queria ouvir mais nada. Mas desde que era o candidato a título de babaca do ano e não ela, senti-me obrigada a fazer a queixa da velha escola. Tudo que estou tentando lhe dizer é que ninguém vai usar terno na festa, mamãe. Liguei para a Joey McKennedy esta manhã e ele me disse que vai simplesmente usar... Simplesmente, cale o bico sobre isso. Disse ela com a voz muito macia e eu calei. Quando mamãe diz cale o bico, ela está realmente uma fera. Ela não aprendeu a dizer cale o bico no The Guardian. Cale o bico ou você não vai a lugar nenhum. Mas eu sabia o que aquilo queria dizer. Não vai a lugar nenhum, aplicava-se a muito mais coisas do que a festa de Carol Cranjie. Provavelmente, significava cinemas, o centro Hallow e as aulas de natação no mês seguinte. Mamãe é tranquila, mas guarda raiva quando não consegue fazer o que quer. Lembrei-me do jogo de quebra-cabeça, que tinha um nome curioso de O Último Vacínio no Pedaço. O quebra-cabeça a contrariara e nos dois últimos anos não saíra do sótão. E se vocês têm que saber, e talvez algum de vocês já saibam, eu tinha uma pequena queda por Carol. Eu lhe comprara um lenço com iniciais e fizera pessoalmente o embrulho. Mamãe se oferecera, mas eu dissera não. E não era nenhum lencinho ordinário de 15 centavos tão pouco. Eram vendidos na Liston J.C. Penney por 59 centavos e tinham um babado de renda em toda a volta. Tudo bem, disse eu mal-humorado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E não me falte ao respeito, Charles Decker. Retorquiu ela ameaçadora. Seu pai ainda é muito capaz de lhe dar uma surra. E eu não sei disso? Perguntei. Toda vez que estamos sozinhos num lugar, ele me lembra isso. Charlie? Já vou indo. Respondi rápido, já parando um possível golpe. Aguente as pontas aí, mamãe. Cuidado para não se sujar. Gritou ela enquanto eu passava pela porta. Não derrame sorvete na calça. Lembre-se de dizer obrigado quando se despedir. Diga oi para a senhora Cranjer. Não acusei o recebimento de nenhuma dessas ordens. Achando que fazer isso, poderia estimulá-la a dar outras. Simplesmente enfie a mão no bolso, a mão que não estava carregando o presente e baixei a cabeça. Seja um cavaleiro. E lembre-se para não começar a comer até que Carol comece. Deus! Deus do céu! Corri para ficar longe da vista dela antes que ela resolvesse correr atrás de mim e verificar se eu tinha feito xixi antes de sair. Mas aquele não era um dia para a gente se sentir mal. O céu estava azul, o sol esquentava justamente na medida certa e soprava uma leve brisa que impulsionava a gente. Estávamos nas férias de verão e Carol poderia mesmo me dar um sinal de encorajamento. Claro, eu não sabia exatamente o que fazer se Carol de vato me desse sinal verde. Talvez deixá-la guiar meu carro, mas poderia cruzar aquela ponte quando chegasse a ela. Talvez eu estivesse até subestimando o sexapio de um terno de veludo coteleiro. Se Carol tiver uma paixonite por Myron Florent, ela ia me amar. Neste momento, vi Joe e comecei a me sentir estúpido novamente. Ele usava calça leves, esmolambada e camisa de malha. Vi-o olhando-me de cima para baixo e me encolhi todo. O paletó tinha pequenos botões de latão com gravação de mariposas. Fino! Grande terno, disse ele. Você parece aquele cara do programa do Lawrence Belker, o que toca acordeon. Myron Florent, identifiquei-o logo eu. Isso mesmo. Ele me ofereceu uma fita de chiclete. Dezembro leia. Ideia de mamãe. Enfiei o chiclete na boca. Chiclete blackjack. Não há melhor. Dei-lhe uma lambida e depois comecei a mascar. Estava me sentindo melhor outra vez. Joe era um amigo. O único bom amigo que jamais tive. Nunca pareceu ter medo de mim ou revoltado com meus estranhos maneirismos. Quando me ocorre uma boa ideia, por exemplo, tenho a tendência de andar com o rosto contraído, nas caretas mais horrorosas, sem mesmo me dar conta disso. E Grace não se divertiu as pampas com aquela? Eu o vencia no departamento de cérebro. E ele no de fazer amigos. A maioria dos garotos não dão a mínima bola para cérebro. O garoto com um alto QI, que não sabe jogar beisebol ou pelo menos chegar em terceiro no círculo local de punheta, não está com nada. Joe, porém, gostava de meu cérebro. Nunca disse isso, mas eu sabia que gostava. E porque todo mundo gostava de Joe, eles tinham pelo menos que me tolerar. Não diria que adorava Joe e Mike Kennedy, mas andava perto disso. Ele era minha droga. De modo que ali estávamos nós, andando juntos, mascando Black Jacker, quando uma mão desceu sobre meu ombro, como se fosse um busca-pé. Quase me sufoquei com o chiclete. Tropecei. Virei-me e ali estava Dick Cable. Dick era um garoto atarracado, que sempre me lembrava um aparador de grama. Um grande modelo, autopropulsado, Briggs e Stratham, com afogador aberto e enguiçado. Tinha um grande sorriso quadrado, numa boca cheia de grandes dentes quadrados, que se ajustavam como dentes de engrenagem. Os dentes pareciam cortar e fumaçar entre os lábios, como as lâminas giratórias de um aparador, que se movem tão rápidas que parecem paradas. Dava a impressão de que comia escoteiros na ceia. Pelo que me constava, fazia isso mesmo. Filho da mãe, você está uma lindeza. Piscou complicadamente para Joi. Filho da mãe, você está mais lindo do que merda de coruja. Wack! Outra vez nas costas. Senti-me bem pequenininho, mais ou menos de uns 7,5 centímetros de altura, diria. Tinha medo dele. Acho que tinha uma vaga ideia de que antes do dia terminar, teria que brigar com ele ou me acovardar. E que provavelmente eu me acovardaria. Não quebre minha coluna, sim, sugeri. Ele, porém, não a deixou em paz. Continuou a bater, a bater, até que chegamos à casa de Carol. Tive a certeza do pior no minuto em que cruzei a porta. Ninguém estava emperequetado. Vi Carol no centro da sala e ela parecia realmente linda. Ela parecia bela e à vontade. Um leve verniz de sofisticação sobre a adolescente que começava a desabrochar. Provavelmente ainda chorava. Ficava emburrada e se fechava no banheiro. Provavelmente ainda escutava os discos dos Beatles e tinha um retrato de David Cassidy, que era o furor daquele ano, enfiado em um canto do espelho da penteadeira. Mas nada disso se mostrava. E o fato de não se mostrar me machucava. E me fazia sentir como um anão. Amarrar os cabelos com um lenço cor de ferrugem. Dava a impressão de ter 15 ou 16 anos e já estava enchendo na frente. Usava um vestido marrom. Ria com um grupo de garotos e gesticulava muito com as mãos. Dick e Joy aproximaram-se dela e lhe entregaram os presentes. Ela riu, agradeceu e, meu Deus, como estava bonita. Resolvi ir embora. Não queria que ela me visse de gravata borboleta e terno de veludo cotelê com pequenos botões de latão. Não queria vê-la conversando com Dick e Cable, que me parecia um aparador de grama humano, mas que para ela parecia muito bem. Pensei que podia escapulir dali antes que alguém me desse uma boa olhada. Tal como o lema de Cranston, eu simplesmente obscureceria umas poucas mentes e me mandaria. Tinha um dólar no bolso que ganhara limpando o jardim da senhora Ketzen no dia anterior. E podia ir a um cinema em Brum Whisky se pudesse pegar uma carona e desenvolver uma grande pena de mim ali no escurinho. Mas antes de conseguir sequer achar a maçaneta da porta, a senhora Cranston me achou. Aquele não era o meu dia. Imaginem só uma saia plissada e uma blusa de chifon transparente em cima de um tanque Sherman. Um tanque Sherman com duas toretas de canhão. Os cabelos dela pareciam furacão, uma partindo para um lado e a outra para o outro. Os dois lados eram presos por um arco grande de cetim de cor de amarelo veneno. Charlie Decker guixou ela e abriu os braços que pareciam bisnagas de padaria. Grandes bisnagas. Quase me avacalhei e corri para salvar a vida. Ela era um avalanche tomando força para despencar. Era todos os monstros japoneses jamais fabricados. Todos eles condensados num só. Glidra, Mothra, Godzilla, Rodan e Tucão, o terrível, cruzando a sala de visita dos Grangers. O pior de tudo era que todo mundo olhava para mim. Vocês sabem a o que eu estou me referindo. Ela me deu um beijo melado no rosto e grasnou. Ora, mas você não está um estouro? E por um segundo horrível, esperei que acrescentasse. Mais lindo do que merda de coruja. Bem, não vou torturar você, nem a mim, com uma descrição detalhada. Que sentido teria isso? Vocês entenderam. Três horas de puro inferno. Dique bem nas minhas pegadas com Hora, mas você não está um estouro? Em todas as oportunidades. Uns dois garotos se aproximaram e me perguntaram quem havia morrido. Joy foi o único que me deu apoio, mas mesmo isso me embaraçou um pouco. Vi o dizendo aos outros garotos que me deixassem em paz e não gostei muito disso. Fez com que eu me sentisse o idiota da aldeia. Acho que a única pessoa que não me notou absolutamente foi Carol. Teria me incomodado se ela se aproximasse e me tirasse para dançar quando botaram os discos na vitrola. Mas me incomodou ainda mais que ela não houvesse feito isso. Eu não sabia dançar. Mas é o pensamento que conta. De modo que eu fiquei por ali enquanto os Beatles cantavam Lady B. Enquanto os Andrés e Brothers cantavam We gotta get you on again Enquanto Bob Sherman cantava Hell Mr. Sun em seu estilo soberbamente atonal Eu estava fazendo minha melhor imitação de jarro A festa, enquanto isso, continuava Para sempre A impressão que dava Era que ia continuar eternamente Os anos relampejando do lado de fora Como folhas ao vento Carros transformando-se em montões de ferrugens Casas se arruinando Pais se transformando em pó Nações acendendo e caindo Pensei que ainda estaríamos ali Quando Gabriel voasse por cima Segurando a trombeta do juízo final Com uma mão E uma lembrança da decoração da festa na outra Houve sorvete Um grande bolo que dizia Parabéns, Carol Em cobertura verde e vermelha E mais danças Os dois garotos quiseram brincar de girar a garrafa Mas a senhora Crench Com um grande e jovial sorriso Disse não Finalmente Carol bateu palmas E disse que todos nós íamos para fora Brincar de boca de forno O jogo que faz a pergunta candente Você faz tudo o que o seu mestre mandar Pela sociedade de amanhã? Todo mundo saiu Ouvi-os correndo e se divertindo lá fora Ou que quer que passe por divertimento Quando o cara é parte das dores de pubertade de massa Fiquei ali durante um minuto Quase pensando que Carol pararia por um segundo para falar comigo Mas ela simplesmente Apressada nem me deu bola Saí também e fiquei no terraço observando Joy também estava ali Sentado com uma perna enganchada no corrimão do terraço E nós dois ficamos olhando as brincadeiras De alguma maneira Joy sempre parece estar onde eu termino Com uma perna enganchada em alguma coisa Observando Ela está entalada Disse ele finalmente Não Simplesmente ocupada Muita gente Você sabe Merda Comentou Joy Permanecemos ali Calados Durante um minuto Alguém berrou Hey Joy Você vai ficar imundo se brincar esse troço Disse Joy Sua mãe vai ter um ataque Vai ter dois Retroquei Vamos Joy Dessa vez era Carol quem falava Trocar a roupa para calça jeans E parecia afogueada e bonita Joy me fitou Ele queria me proteger E de repente Senti-me mais apavorado do que em qualquer outra ocasião Depois de algum tempo Se a responsabilidade de alguém Faz com que esse alguém nos odeie E eu tinha medo E eu tinha medo que Joy pudesse me odiar algum dia Eu não sabia de tudo isso naquela ocasião Tendo apenas 12 anos de idade Mas sentia parte disso Mas sentia parte disso Vai em frente Disse eu Você tem certeza De que não quer? Tenho Tenho Vou ter que voltar para casa De qualquer jeito Observei-o Deixar o terraço Um pouco magoado Por ele não se oferecer Para ir comigo Comecei a cruzar o gramado Na direção da rua Dick me notou Vai embora bonitinho Eu deveria ter respondido Alguma coisa inteligente Tal como Vou Lembranças minhas a Broadway Em vez disso Mandei-o calar a boca Ele se empinou na minha frente Como se estivesse esperando aquilo Aquele grande sorriso De aparador de grama Cobrindo-lhe toda a parte inferior do rosto Sorriu verde duro Como lianas na selva O que foi que você disse bonitinho? Toda a raiva se reuniu em um bolo só E eu me senti perverso Realmente perverso Poderia ter cuspido em Hitler E tão perverso e mal que eu me sentia Eu disse Cale a boca E saia da minha frente Na sala de aula Carol Grange cobria os olhos Mas não me disse para me calar Respetei-a por isso Todo mundo estava olhando Mas ninguém estava dizendo nada Na casa A senhora Grange Esgoelava-se cantando Swain Talvez você ache Que pode calar minha boca E ele passou a mão por cima Do cabelo oleado E empurrei-o para um lado Era como se eu estivesse Fora de mim mesmo E era a primeira vez Em que eu me sentia daquele jeito Uma outra pessoa Uma outra pessoa Outro eu Estava no comando Eu topava E isso era tudo Ele mandou o braço O punho veio baixo E me atingiu no ombro E praticamente me paralisou O grande músculo do braço Jesus Como aquilo doeu Era como se eu tivesse sido Atingido por uma pedra de gelo Agarrei-o Porque nunca consegui Puxear E empurrei-o Para trás Pelo gramado Aquele grande sorriso Dirigido furioso Contra mim Ele ficou os pés no chão E passou um braço Pelo meu pescoço Como se fosse Me dar um beijo Outro punho Começou a bater Nas minhas costas Mas era como se Alguém estivesse Batendo A uma porta Há muito tempo E muito longe Tropeçamos E caímos Redondamente no chão Ele era forte Mas eu estava Em desespero De repente Derrotar a Dick Cable Tornou-se A missão De minha vida Fora para isso Que eu aparecera Na terra Lembrei-me Da história Da bíblia Da luta De Jacó Com o anjo E rifeito Um louco Na cara De Dick Eu estava Por cima dele E lutando Para ficar ali Mas quando Eu menos esperava Ele deslizou Para longe Ele era Danado De escorregadio E me atingiu No pescoço Com um braço Soltei Um pequeno grito E me dobrei Em dois Sem demora Ele saltou Para minhas costas Tentei me virar Mas não pude Não podia Ele ia me surrar Porque eu não podia Aquilo tudo era horrível Não fazia sentido Pensei Pensei onde Carol Estaria Observando Provavelmente Todos Estavam olhando Senti o paletó De veludo Cotelê Rasgar-se Embaixo dos braços Os botões De latão Saltando Um a um Na grama Mas não conseguia Dar um balão Nele Ele estava Rindo Agarrou Minha cabeça E bateu com ela No chão Como se fosse Uma bola Ei bonitinho Tome porrada Estrelas dentro Da minha cabeça E gosto de grama Na boca Agora Eu era o aparador De grama Ei bonitinho Mas você não está Uma gracinha Levantou Minha cabeça Pelos cabelos E empurrou Para baixo Com toda a força Comecei a chorar Você não está Mesmo Parecendo Uma gracinha Uma gracinha Uma gracinha Gritou Alegremente Dick Cable E novamente Bateu Com minha cabeça No chão Você não está Parecendo Simplesmente Maravilhoso De repente Ele saiu De cima De mim Porque Joey O puxara Basta Droga Gritava ele Você não Sabe Quando Basta Levantei-me Ainda Chorando Areia Nos cabelos A cabeça Não doiu O suficiente Para eu Continuar A chorar Mas continuava Não podia Parar Todos Me olhavam Com aquela expressão De cachorro Surrado Que crianças Adotam Quando vão Longe demais E eu podia Ver que não Queriam olhar Para mim E me ver Chorando Olhavam Para os pés Para ter Certeza De que ainda Continuavam Lá Olharam Para a cerca De corrente Para se certificarem De que ninguém A estavam Roubando Alguns Lançaram Olhar Para a piscina Da casa Vizinha Dada a possibilidade De alguém Estar se afogando E precisar De um salvamento Rápido Carol Também Estava ali E ensaiou Um passo Para frente Depois Olhou em volta Para ver Se alguém Estava fazendo A mesma Coisa E ninguém Estava Dick Cable Penteava Neste momento Os cabelos Não havia Areia Neles Carol Mexeu-se Sem sair Do lugar O vento Levantou Ondinhas Em sua Blusa A senhora Crange Encerrou A execução De Suene E neste momento No terraço Tinha a boca Escancarada Joy Aproximou-se E pôs a mão Em cima De meu ombro Ei Charlie Disse Que tal a gente Se mandar agora Tentei empurrá-lo Para longe E com isso Apenas consegui Cair de novo Me deixa em paz Gritei para ele A voz saiu crua E arranhando A garganta Eu soluçava Mais do que Gritava Só sobrara Um botão No paletó De veluto Cotelê Pendurado Pela linha A calça Estava toda Manchada De verde Grama Comecei A rastejar Em volta Da terra Pisada Ainda chorando E apanhando Os botões O rosto Em brasa Dick Estava Assoviando Alguma Musiquinha E dando A impressão De que Poderia Pentear Os cabelos Novamente Relembrando Agora Tenho que Admirá-lo Por isso Ele Pelo menos Não fez Uma cara De crocodilo A respeito De tudo Aquilo A senhora Grange Vinha Bamboleando Em minha Direção Charlie Charlie Querido Calha a boca Sua velha gordona Gritei Eu não conseguia Ver nada Estava tudo Indistinto Em frente A meus olhos E todos Aqueles rostos Pareciam Estar me Pressionando Todas as mãos Pareciam Ter garras Não conseguia Enxergar O suficiente Para apanhar Mais botões Velha gordona E fugi Dali Parei Atrás De uma Casa Vazia Na Willow Street E fiquei Simplesmente Sentado Ali Até que Todas as Lágrimas Secaram Havia Uma Meleca Seca Embaixo De meu Nariz Cuspe No lence Limpei-a Açoei-me Um gato Vagabundo Apareceu E tentei Lhe fazer Um Agrado O gato Se esquivou De minha Mão Eu Sabia Exatamente Como Ele Se Sentia O Terno Estava Praticamente Arruinado Mas Eu Não Dava A mínima Para Isso Nem Mesmo Me Importava Minha Mãe Embora Provavelmente Ela Fosse Telefonar Para A mãe De Dick Cable E Em Sua Voz Culta Queixar-se Dele Quanto A Meu Pai Pude Imaginá-lo Olhando Para Mim O Rosto Cuidadosamente Impassível Dizendo Como É Que Ficou O Outro Cara E A Mentira Que Eu Contaria Fiquei Sentado Ali Durante Quase Uma Hora Pensando Em ir Até A Estrada Assinar Assinar Com Um Polegar Pegar Uma Carona Para A Cidade Nunca Mais Voltar Mas No Fim Voltei Para Casa T Legenda Adriana Zanotto